Bom dia, meus alunos! Quem gostou de fazer o Enem, levanta a mão! Ai, 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 ai! É a mão, gente! Socorro! Dona Inena, o que é igualdade? Ah, já sei! É duas irmãs gêmeas. É o quê? Não é igual, a idade. Eu tô mentindo? Não tô. O que é comunicação visual? A comunicação visual foi a primeira comunicação na face da terra. Por quê? Porque o povo fica tudo se olha. Sem ninguém saber falar, era só os olhos. Sim, já sei o que você quer. Quer um cafezinho? Quando pede café, muda o olho. Ah, é não. Quer almoço? Fica brilho, olha os olhos. Tem menino do sertão que bota assim a cabeça na mesa aqui, olhando pros pratos de tudo. Meu avô dizia, vixe, já engoli um oi. Tá mais difícil. O que é psicose? Psicose? Psicose... 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 Eu não sei não chamar não. Psicose... Sei lá não, a psicose. Também não dá certo. Dona Irene, o que é superintendente? É uma pessoa que entende tudo. Ele é... É superintendente. É... É... Passaram informação errada. Dona Irene, estamos assistindo e dizem assim, vamos agora pra o break. O que é break? Estamos assistindo. Não, quando a gente tá assistindo aí o apresentador diz assim, ó, e agora a gente vai pra um break e volta já já, o que é break? Essas danças break. Como é que a pessoa se presta um papel... Um papel desse, hein? Quem nasce em Caucaia é? Caucaiano. Quem nasce em Abreu e Lima? É Abreliano. Quem nasce em João Pessoa? João Pessoa, hein, senhora? Quem nasce na Ucrânia é o quê? Hein? Ucrânia. Ucrânia é a cabeça. Quem nasce na Ucrânia é o cabelo. Na Ucrânia. Valha como é interessante. Já habita os nomes difíceis. O pior é ter no Enem com histórico de trimentil. O que é trimentil? E eu não sei não. Sei que é um carbone, né? Carbone no meu tempo eu fazia pra desenhar. Tem o desenho do nicho que eu fazia e é porque era no carbone. Tá pirando. Dona Irene, o que é que a gente usa no carro pra saber chegar a um determinado local? É um... como é o nome? É um CPF. O CPF vai ensinando. Agora tem deles, que é mais burro que o motorista. O motorista sabe que por um canto ele bota por outro, tá rodeando. Onde é que a gasolina tá caro e o povo arrodeando tudo e pelo que ele manda fazer? Nem você vai saber explicar. Vá por debaixo da viatura, suba o outro, desça, dava a esquerda, a direita, tira em frente, chegou lá, drogou de novo, a gente volta comigo, claro. É isso lá, CPF de ninguém. Eu fico indiquelhado. Dona Irene, o que é audiência bruta? É o nosso programa. Como? Que bate com força mesmo. Aí é uma audiência mesmo bruta. A concorrência fica tremendo. Essa foi boa, essa dá pra um povo assagrado. Dona Irene, essa pergunta veio da Bahia. Eu vou até falar o jeito que a menina perguntou, certo? O consulta que veio lá. Ô, Dona Irene, o que é 10 conto? E na Bahia falar, tem? Peraí. Ah, já sei. Eita. 10 conto. Como é que pode? É muito incrível isso. F-A-Fá. E-A-K. Peixeira. Péssima, péssima. Não gostei, achei o fim. Uou. Uou. Bem feito. Meus alunos, vocês sabem. faz muito tempo que vocês assistem essas aulas, o programa da gente eu não sou mundo de pedir não mas pelo amor de Deus se inscreva nesse canal que a crise tá grande